Você vai acompanhar a partir de agora a sétima rodada da Série B do Brasileirão 2016 na tela da sua TVB. O árbitro de hoje é Jailson Macedo de Freitas, da Bahia. Assistente número 1, José Carlos dos Santos, da Bahia também. E assistente número 2, Vitor Carmona, de São Paulo. Os dois times já em campo, aguardando a autorização do árbitro Jailson Macedo. Joinville e Vasco da Gama na tela da sua TVB. Obrigado pelo carinho da companhia. Obrigado pelo carinho da audiência. Autoriza Jailson Macedo de Freitas. A bola rola no gramado verde da arena. As primeiras movimentações pertencem ao Vasco da Gama. O Joinville já faz pressão ali e tenta recuperar a bola. A bola alçada ali do Vasco. Continua com Joinville no ataque. Sobrou ali com Pereira. Pereira já recebeu a primeira falta. Toda a concentração do Pereira. Bola jogada na área. Vai sobrando ali com a defesa do Vasco da Gama. Quando já marcava a falta de ataque. O árbitro do jogo. Falta ali do camiseta número 9, o Eliardo, que é o estreante dessa noite. Bola com Jorge Henrique. Tem habilidade Jorge Henrique. Jogou lá na área de cabeça. Oliveira foi subiu, catou a bola. Pereira. Viu bem ali o Everton Silva. Pode cruzar na área Everton Silva. Na virada ali do Eliardo. Ele tentou dar uma meia bicicleta. William. Iago Pikachu. Foi para a jogada individual o Iago Pikachu. Buscou a jogada pelo meio. Ali com o Nenê. Novamente com o William. Cruzamento na área. GOOOOOOOL! É do Vasco! Leandrão! De cabeça ele colocou a bola no fundo da rede. No cruzamento do William. Ele matador Leandrão. De cabeça. O Oliveira não conseguiu chegar na bola. Para a alegria da torcida do Vasco da Gama que canta e vibra na Arena Joinville. Foi para cima da marcação do Diego. Conseguiu o drible. Iago Pikachu. Cruzamento. Vai sobrando. Boa inversão ali do Joinville. Bola com o Naldo. Olha o toque do Naldo para o Eliardo. Bola! Na visão perfeita, ali do Naldo. Vai pedir a bola o Jailson Macedo de Freitas. Apitou. Final de primeiro tempo aqui na Arena Joinville. Joinville e Vasco da Gama pela Série B do Campeonato Brasileiro. Autoriza Jailson Macedo de Freitas. Estão valendo as emoções do segundo tempo. O Vasco é um time experiente. É um time que tem um padrão de jogo definido. Claramente se vê. Então a gente tem que ser malandro também o Joinville. Tem que ter também, sabe, ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paciência. E usar um pouquinho da malandragem também. O Vasco é um time experiente. Olha ali a furada do líder. Acabou errando. Gol! É do Vasco! Numa atrasada errada ali do zagueiro líder. Acabou atrasando errado. Ele, Leandrão, o matador do jogo, faz o seu segundo para a alegria da torcida Cruz Maltina. Vasco da Gama 2. Joinville 0. Fez o toque atrás. Foi para a jogada individual. E o Juninho olha o gol. Esta bola tinha endereço. Arriscou algumas bolas, né, ali no meio do campo, até chutando em longa distância. Olha, Thiago, uma substituição. Entrou o número 20 da equipe do Vasco, o Evandre. E saiu o número 11, Jorge Henrique. Mas não teve tempo nem de pegar na bola. O Evandre entrou para ganhar o bicho. Legal. Então terminou o jogo aqui na Arena Joinville. Joinville, final de partida. Volto a dizer, péssimo resultado para o Joinville nas pretensões aí, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.